Domingo sempre foi pra mim um dia melancólico. Cada hora que passa, o final de semana tá mais próximo de acabar. E a segunda-feira, mais próxima de começar. Então se você tomou um bolo naquele rolê que ia dar, ou simplesmente tá afim de ficar em casa sem grandes preocupações, conheça quatro filmes pra assistir num domingo e relaxar. Sem ter que pensar muito ou entrar numa crise existencial. Um filme de gravidez na adolescência poderia ser muito pesado. Mas não é o que acontece aqui. Juno consegue tratar um assunto bem delicado de uma forma sutil e honesta, mostrando todos os perrengues de uma menina de 16 anos que engravida sem querer de um amigo. Como ela não se sente capaz de criar uma criança, procura um casal pra adotar o bebê quando nascer. A Juno tem que lidar com a impotência, mesmo com toda a arrogância de um adolescente que acha que sabe tudo. O filme ganhou o Oscar de roteiro adaptado. E pode ficar despreocupado. Você não vai ficar na bad. Muito. Fugir de zumbis dentro de um trem era uma ideia que tinha tudo pra dar errado. Mas estranhamente, deu muito certo. O filme coreano é ambientado durante um apocalipse zumbi. E os protagonistas estão dentro de um trem. Que, obviamente, é invadido. Eu fui assistir com um certo pé atrás, mas fiquei tenso o filme inteiro. Os monstros são bem realistas. Tem aquele ar clássico dos filmes orientais. Com muito melodrama. O que chega até a ser um pouco cômico. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Dá umas risadas, porque é um pouco tosco. E vê zumbis sendo explodidos. O que dá uma certa satisfação e plenitude, né? Imagina o Harry Potter. Agora, imagina ele morto e com umas habilidades especiais bizarras. É quase isso. Um cadáver pra sobreviver é um besterol. O filme começa com o personagem Hank preso numa ilha. Quase se enforcando. Mas antes de pular com a corda no pescoço, ele avista um corpo boiando no mar. E desiste. E aí, tudo começa a ficar mais e mais estranho. Pra você ter ideia, o cadáver solta puns. E é usado como um jet ski pra chegar até a praia. E essa é só uma das habilidades do Manny, o morto. Que inclusive fala e se torna o melhor amigo de Hank. O nome em inglês é Swiss Army Man. Fazendo uma referência ao canivete. Algo como querendo dizer que o cadáver tem mil e uma utilidades. Sacou? Agora, quais são, é melhor deixar você descobrir. Porque é uma pior que a outra. Se pra ficar com a pessoa que você gosta, você tivesse que lutar com os ex-namorados malvados dela, você lutaria? Usando uma estética toda especial que lembra videogames e gibis, Scott Pilgrim Encontra o Mundo já é um clássico. O filme tem um ar de inocência por causa do tema. Mas o humor inovador e sarcástico do diretor Edgar Wright está lá em todo momento. Ele disse que a estrutura narrativa foi feita como se fosse um musical. Mas ao invés dos personagens cantarem, eles lutam. Duas outras coisas legais é que o filme é baseado em um quadrinho. E quem aprovou ele antes de sair foi Quentin Tarantino. Se ele curtiu, acho que vale a pena dar uma chance, hein? Nessa lista eu coloquei de tudo um pouco pra acabar definitivamente com o seu tédio. Não tem pra onde fugir. Tem besterol, comédia com videogame, zumbis, muito sangue e até um drama bem leve e gostoso. Me conta aí nos comentários. Quando bate aquela deprê no domingo, o que você faz? Ah, e se inscreve no nosso canal do YouTube, dá aquele joinha no Facebook, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, leia a revista, segue a gente no Snapchat. Não, não segue porque não tem mais Snapchat, tá bom? Aquele abraço e falou!